Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas cenas de animais mais inusitadas e diferentes que já foram gravadas por câmeras. Mas antes, deixe o seu super like. Ele é muito importante para nós. Vamos começar! Um filhotinho de urso negro saiu correndo desesperado na trilha e acabou sendo atropelado. Um casal de Falcão Peregrino fez o ninho na janela de um escritório. A ave de equipe da MLB rouba a cena ao pousar na cabeça de jogador rival. A ave garantiu risadas das equipes durante a cerimônia do ninho nacional. Durante uma trilha, uma onça parda passou perto de um homem. A única coisa que ele tinha para se defender era um spray de pimenta. Um urso negro invadiu uma casa em busca de alimento. Esse jovem urso negro é com certeza muito determinado. Apesar da cerca elétrica, ele deu um jeitinho de garantir seu mel. Uma onça parda apareceu no meio da rua de uma cidade, deixando as pessoas assustadas. Apesar disso, o animal foi embora sem causar danos. Olha o perigo! Uma onça parda invadiu uma casa e foi perseguido pelo cachorro. Quando os donos viram, pegaram o cachorro e foram para dentro da casa. Onde está que faz isso? Eu estou indo para dentro. Tom, vídeo. Tch, 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 tch! Ao ver um filhote de águia careca perdido no rio e muito cansado, o pescador resgatou a árvore. Ficou! Uh oh... Welcome aboard, buddy! I gotta say you're the most unusual fishing carpenter I've ever had. I gotta say you're the most unusual fishing carpenter I've ever had. Lucky! I gotta say you're the most unusual fishing carpenter I've ever had. This big urs entered into the house through a window open in the kitchen. He stayed around 4 hours at the place. While I'm there, I found some fish on the ground. I have nothing to go to the ground. I'm going to cut bread and clean my eyes. I told you I already didn't cut that way. I'm going to cut the bottom of the ground on my head. I'm going to cut it in the ground. It's too much easier to fill it. Esse jovem leão escapou de seu transporte e quase fez uma vítima fatal. Uma águia careca adulta foi encontrada boiando e exausta no rio. Ainda bem que um pescador avistou a ave e resolveu ajudar, salvando a vida dela. Esse leopardo ficou curioso com o movimento no carro e resolveu chegar bem pertinho para ver melhor. . 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 Go on... Relax! Não, não. Não, não! E aí, ele vem! 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 Esse macaco ficou encantado pela turista. O meu Deus, eu acho que ele gosta de você. Essa leoa se aproximou do carro e ficou olhando dentro da janela. Nessa hora nem Wi-Fi passa. Como é isso para o Golfo hoje? Eles decidem decidir em frente ao meio da fairway. Essa coruja realizou o sonho dos fãs de Harry Potter. Não está aí. Ai. A cor azul. Tão diferenciada do marrom e do vermelho escuro mais comum entre as lagostas. Acontece devido a uma anomalia genética. É muito raro encontrar uma dessas. Esse leão parece mais um gatinho doméstico. Sim. Sim. Eu sou. Sim. 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 Eu amo turismo. Sim. Como na matras! Não, como na matras! Olha esse filhotinho de lobo dando seus primeiros uivos! A coisa mais fofa do mundo! Essa raposa do ártico ficou muito encantada e se aproximou bem perto desse escalador! Olha esse filhotinho de arctico! Olha como perto ele vem! Nunca vi um filhotinho de arctico chegando assim perto! Os sons que os alces fazem é de arrepiar! Imagina estar sozinho e ouvir isso no meio da floresta! O piloto grava quando o urubu de estimação o reconhece e pousa nele! A ave, em questão, se chama uru e sempre pega carona com seu dono! A ave, em questão, se chama uru e sempre pega carona com seu dono! A ave, em questão, se chama uru e sempre pega carona! A altura que os tigres pulam é incrível! A altura que os tigres pulam é incrível! Esta é uma víbora do deserto da Namíbia, que se esconde embaixo da areia! A arpi é uma das maiores aves de rapina do mundo, vive no território Amazônico, no Brasil, e é considerada a mais forte rapinante do planeta! Podendo chegar aos 1 metro de altura e 2 metros de envergadura! Este morcego se difere em muitos aspectos das espécies que ocorrem no Brasil! A começar pelo tamanho! Ele é de quase 30 centímetros! Parece até um pítico! Ele é de quase 30 centímetros!